Um dos Nibbers mais felizes da minha vida, com muita gente bacana e eu vou contar tudo pra vocês. Surpresa! Caralho, deixa eu fazer isso aqui! Surpresa pra cá! Parabéns! Gente, olha isso! Olha que o Marcos já aprontou! Surpresa! Eu chego em casa, o mundo caiu Eu sempre tô cantando música velha Eu fiz uns lanches na mesa Estranhei super Gente aqui, gente colorida Eu vi Gente Que babado Já já eu mostro pra vocês os presentes Ai demais, eu adorei gente Obrigada, olha aqui Ruivinho Todo mundo aqui A Ju, a Beca, a Bia O namor da Bia Olha, uma unicórnio Uma unicórnio Maria da Ju Olha, até olha quem eu não via Faz tempo, né Não é A Cíntia E a Ru Obrigada, gente Gente, olha só o bolo Você pediu pra Márcia fazer o bolo Tudo escondido Ai meu Deus do céu Olha lá, olha o pensador Vou ter dois bifos Almoço A gente vai dar parabéns agora, gente Eu tô até agora sem acreditar, fala a verdade Sempre faz isso Ai, eu quero Ai, eu sempre quero ver Aquele momento Vai Aquele momento Ai, esse não vai Vai acabar aquele, esse não vai Não vai, não vai, não vai É Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra carinada Tudo Tudo Como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Sim Bum Carei 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 Eu não quero ver o meu pedaço Nem que eu wish Parabéns Se der um momento Nossa Nossa Verdade Sim Eu também Mas eu peguei Você tá muito fofo Falei Fez o da dona Eu vou pedir pra todo mundo ganhar o momento Eu não Tá te apagando no YouTube Volta YouTube Por favor Olha o povo aqui Roubando minhas perucas tudo Chapéu Adorei esse de rua Vai ficar legal É Fica legal É Mas ele foi fantasia Né Que ele é mentira Na cara Não 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 Gente Todo mundo no espelho Olha só Eu não caio Peraí Peraí Como eu fico mais mágica Eu e a gente Eu me disse Popô Lindas divas Maravilhosas Poder Foi Gente Gente eu nem amei o nível surpresa né Imagina Com tanta gente bacana Eu adorei Foi muito legal E também rolou no domingo Um outro nível Esse com a minha família Olha só o look que eu usei Me senti a pessoa mais abençoada desse mundo todo Porque eu tive dois aniversários com muita gente bacana Muita mensagem positiva de vocês Muita coisa boa A galera aqui fazendo a surpresa Depois com a minha família Que vocês ainda vão conferir Foi muito legal mesmo Não posso deixar de agradecer Antes de tudo Antes de continuar esse vídeo Agradecer a vocês Por todo o carinho Todas as mensagens que eu recebi no Instagram No Snapchat No Facebook Eu amei 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 De todo o coração Obrigada gente Vou mostrar aqui o churrasco Sem a Márcia Já comendo churrasco O mozinho que assou O churrasco aqui Aí a minha sagra fez arroz Minha irmã trouxe farofa E trouxe maionese E a gente vai arrumando Aquele espaço pequenininho esse Vai dando certo Quantos? Dezenove? Mãe Você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos Deziria A gente vai gostar Você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos Deziria Pra carinada Tudo Então vai que é É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Amor E dá Eu já dei um pedaço Não Para o mozão Deu outro gol Não Dez Não 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 faz Agora vai pra ver É É É É Eu sou velho Vai 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 Melada Vai Melada Puxa Saco 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 Não Descomprete Não Corte Uma Tora De pedaço Uma Vitola Corte 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 Tá bom Agora é pra mim É vídeo Tá Não é foto Não É vídeo Não é foto Deixa Não Pergunta pra ela Se ela não tem as outras Fala Fala Uma das outras Fazer uma festa Casamento Vai pra mãe Né 50 anos Ai Ano que vem Dos anos 50 Vai fazer aquele No estilo Alves Plebe Eu acho Que eu consigo Fazer um bom Desse Viu Vlog Mãe Para que a senhora Vai fazer o aniversário Dos anos 70 Esse é meu Esse também é meu Esse daqui É da cara ou é do Marcos É meu Calma mãe Você viu isso? É da cara ou é do Marcos? O chifre O chifre é meu? Você tem chifre? Não sei Eu que te pergunto Que ela tinha falado Tá vendo? O que ela tinha falado